11 horas e 57 minutos, o programa da comunidade está de volta e a gente depois de já ver aí a notícia do novo governador do estado do Amazonas, Davi Almeida, assumindo o posto e vai ficar interinamente aí pelos próximos três meses, a gente já começa, você está acompanhando ao vivo e mais nesse momento ele conversa com a Alessandra Campelo e a gente vai aqui se questiona, né? E aí, como é que vai ficar o panorama político para as eleições, para essa eleição suplementar que vai acontecer em agosto de 2017? Quem já anunciou a candidatura a governo do estado foi o José Ricardo, já anunciou, o Luiz Castro também anunciou e agora a gente tem mais dois anúncios, Marcelo Serafim já informou dizendo que vem candidato a governo do estado e o Wilker Barreto também. A nossa equipe falou com ele hoje cedo e a gente vai ouvir agora o que foi que ele disse na reportagem aqui, para a nossa equipe de reportagem, na sonora de Marcelo Serafim, que aconteceu lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal. Marcelo, pode falar. Nossa expectativa é a melhor possível, a nossa intenção é quebrar uma tentativa de polarização que existe entre os antigos da nossa política. A renovação precisa chegar e o nosso nome vem como pré-candidato, exatamente com esse intuito. Vamos fazer um projeto de governo, um grande plano de governo, escutando as mais diversas opiniões, para que possamos fazer a transição, uma transição democrática num momento tão difícil da política do nosso estado. Um outro que também falou e também se disse pré-candidato ao governo do estado foi o Wilker Barreto, que vai falar conosco também, nossa equipe também ouviu uma sonora dele. E nós já temos até agora quatro possíveis candidatos, quatro possíveis não, quatro políticos que já se informaram e já estão como pré-candidatos ao governo do estado. Vamos ouvir agora o Wilker Barreto. O PHS precisa contribuir de um fato atípico que aconteceu na política regional. Entendo que nós temos quadros para colocar e coloco o meu nome à disposição da legenda. Estou viajando a Brasília, conversei com o prefeito Arthur Vigílio. O PHS faz parte do arco de aliança. O prefeito da forma democrática, como sempre foi, entende que é natural o crescimento de cada partido, de cada político. Ou seja, acredito que possamos contribuir com a boa discussão. Pessoal, ele está trazendo aí para a gente também a fala do presidente da Câmara Municipal de Manaus, o Wilker Barreto, onde ele também se disse pré-candidato ao governo do estado. Porque antes a gente trouxe o vereador Marcelo Serafim, também se dizendo pré-candidato. Com ele já são quatro. Nós temos também o Luiz Ricardo, que já disse que é candidato. O Ricardo, que já disse que é candidato. E o Luiz Castro, que também já disse que é candidato. Nós temos quatro pré-candidatos. E a gente vai vendo aí esse panorama político se desenrolando, se formando, para a gente poder saber como é que o Tribunal Regional Eleitoral vai trabalhar com todos esses pré-candidatos. Lembrando que é uma eleição normal, que vai ter que ter o registro da candidatura, vai ter que ter a propaganda eleitoral gratuita, vai ter que ter tudo isso. Nesse momento, a gente está acompanhando as imagens ao vivo ali da Assembleia Legislativa do Estado, onde o governador Davi Almeida está fazendo o discurso como governador do Estado. Vamos ouvir um pouquinho. Bom dia, eu já... Boa tarde. Manhã festiva, alegre. Manhã, sem dúvida alguma, de alegria. Um transbordar de alegria e um misto também, como aqui falamos anteriormente. De tristeza, em função de tudo aquilo que aconteceu com o professor José Melo. Meu amigo, aquele que me tornou líder do seu governo nesta casa, aquele que com seu apoio, com seu prestígio, me ajudou sim a me tornar presidente desta casa, aquele que conduziu, nos últimos anos, uma travessia a um deserto, num país em crise, no país fervilhando com relação à queda de receita, queda de arrecadação e administrar dessa forma tarefa muito difícil. Mas, assim, conduziu o Estado do Amazonas a este momento. Eu quero prestar aqui a minha homenagem ao ex-governador. A gente está ouvindo aí o discurso dele, ele começa o discurso dele, agradecendo o governador, o governador cassado, José Melo, dizendo que ele foi uma das grandes lideranças aqui do Estado, claro que era governador e trouxe aí um momento, conseguiu conduzir o Estado num momento de muita crise e atribuiu a ele também ser presidente da casa e agora, claro, com a sucessão, assumir como governador do Estado. A gente vai trazer de novo aqui ao vivo o Juscelio Paiva, que está lá na área da coletiva da imprensa, aguardando, então, a primeira entrevista como governador do Davi Almeida, do nosso governador, agora sim, efetivamente, governador Davi Almeida. Ele esteve durante toda a manhã na Assembleia Legislativa do Estado, acompanhou todos os bastidores, todas as especulações, e ele vai trazer para a gente agora aqui quais são as informações que ele tem de lá nesse momento. Juscelio Paiva, como é que está aí a situação na Assembleia? Pode falar. Olha, Márcia, foi isso mesmo, a movimentação começou cedo aqui, e desde cedo, quando começou o primeiro pronunciamento, o governador interino Davi Almeida fez questão de dizer que não estava, disse que pensava que não ia assumir hoje, mas que está preparado para assumir o governo, apesar de todo esse cenário aí das últimas semanas e que a política do Amazonas vem vivendo, ele se diz preparado, só reclamou e disse que vai pedir satisfação, antes mesmo, quando era deputado e agora governador interino, com relação à decisão do TCE de bloquear as contas do governo do Amazonas. Com relação à movimentação aqui na Assembleia Legislativa do Estado, começou bem cedo, desde as 8, 9 horas da manhã, quando o oficial do Tribunal Regional Eleitoral chegou aqui para que o governador interino assinasse a intimação que foi feita pelo então presidente do TRE, o Iedo Simões, por determinação também do TSE, que a movimentação começou bem cedo. O funcionário do TRE chegou aí na Assembleia, levou o documento oficial, levou o documento até o plenário que foi assinado lá mesmo pelo governador interino e depois daí começou toda a sessão de posse. Alguns deputados falaram, alguns deputados da base aliada, alguns deputados da oposição, inclusive a deputada Alessandra Campelo do PMDB, que era uma deputada de oposição do ex-governador José Melo, e ela falou agora que o governo, o PMDB se mantém neutro em toda essa situação para apoiar o novo governo aí, do governador interino, Davi Almeida. Então, alguns governadores se dizem a favor, e os outros também, né, que já declararam que são pré-candidatos aí ao governo do Estado, entre eles o deputado estadual Luiz Castro, da rede que já se manifestou e agora aguarda apenas o posicionamento do partido dele, Marcelo Azmar. Por aqui, então, continua a movimentação, todo mundo esperando, aqui agora o governador interino, Davi Almeida, né, é o Davi Antônio Abissai Pereira de Almeida, ele que está no terceiro mandato como deputado estadual do Amazonas, assumiu a presidência da casa no final do ano passado, e vinha fazendo aí um governo na base do governador José Melo, representava o governador e agora assume aí como governador interino em meio a essa, pode-se dizer assim, a crise política, né, o governador cassado José Melo perdeu o mandato juntamente com o vice-governador Henrique Oliveira, acusados aí de esquemas de compras de votos nas eleições de 2014, Marcelo Azmar, e o que se concluiu é que agora o Davi Almeida assume como governador interino do Estado. Obrigada, Juscelio Paiva, que traz informações, está aguardando lá, corre, Juscelio, coloca teu microfone lá no púlpito, porque todo mundo já colocou o microfone, enquanto isso, o governador Davi Almeida vai encerrando, vai encerrando ali, vai encerrando ali o discurso dele como governador, se despedindo da Assembleia Legislativa, já que ele vai ficar por três meses como governador do Estado, o Juscelio Paiva trouxe ali a informação de que ele reclamou, de que ele lamentou do bloqueio das contas do governo do Estado pelo Tribunal de Contas do Estado, um bloqueio esse que foi preventivo a pedido do procurador de contas, Carlos Alberto, devido a uma movimentação fora dos padrões nos últimos quatro dias depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, onde cerca de 238 milhões de reais foram destinados a fornecedores e foram pagos, foram feitos pagamentos de fornecedores, né, e de contas ali do governo do Estado nesses últimos quatro dias. Você está vendo agora o auditor, né, do Tribunal de Contas, o Érico Desterro, você está vendo ali Arimotinho, todos eles do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a gente está trazendo ali também imagens do antigo governador, do governador cassado, José Melo, e nesse momento o atual governador do Estado, Davi Almeida, fala para a Assembleia Legislativa do Estado e daqui a pouquinho, depois que ele encerrar o discurso, depois que ele encerrar a fala dele, ele vai dar a primeira coletiva aos veículos de comunicação como governador do Estado do Amazonas. Então a gente está acompanhando toda essa movimentação durante toda a manhã, o Juscelio Paiva está lá agora, entrou ao vivo aqui com a gente para poder trazer as informações de bastidores, em tanto que a gente já viu aí essa comunicação do governador Davi Almeida já reclamando desse bloqueio do Tribunal de Contas do Estado. De acordo com todos os discursos que foram prestados, o próprio Juscelio Paiva trouxe para a gente que a Alessandra Campello, que era oposição ao governador José Melo, já veio aqui apoiar o então governador Davi Almeida, ele que foi votado como presidente da Assembleia Legislativa por 17 votos de 24 deputados estaduais, 17 votaram nele, ou seja, todos eles são muito confiantes na administração do Davi Almeida, ele não é um deputado estadual que cria muito problema, que cria intriga, tem ali a base aliada favorável a ele e tem também muitos opositores que acreditam na administração dele e estão já dando esse apoio para esses três meses. Ele é governador interino e quanto mais ajuda, melhor. Nessa hora não dá para fazer oposição, não. Fazer oposição a Davi Almeida é fazer oposição a todos os amazonenses, já que ele é um governador interino. Então nesse momento todo mundo realmente tem que se unir para ajudar o governador Davi Almeida a administrar o estado da melhor forma possível nesses três meses. 12 e 9, agente de portaria é morto com uma facada no peito, lá no coração. É, foi na madrugada dessa terça-feira por volta da uma hora da manhã e quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, o crime aconteceu aqui neste local no Conjunto Lula 9 na Cidade de Deus, zona norte da capital. Essa área aqui, Márcia, é uma área de campo de futebol com várias caçanheiras e, Márcia, o que aconteceu foi o seguinte, René Marinho foi morto com uma facada no peito. O acusado é uma pessoa identificada como William, de 39 anos. René trabalhava como agente de portaria. E a motivação do crime, Márcia, acredite se quiser, seria uma dívida de 50 reais que René tinha comprado de William um aparelho celular por 50 reais e ficou nessa dívida. Segundo testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, eles falaram e relataram à nossa equipe de reportagem, Márcia, que foi exatamente neste local aqui que começou a discussão. A discussão começou aqui e o William veio até René. Isso aconteceu tudo por volta de uma da manhã, olha só, já na madrugada dessa terça-feira. E a discussão começou, começou e René deu 20 reais para o William. Ele não satisfeito, desferiu só uma facada e foi certeira a facada próxima ao coração. Márcia, o René, ele correu até próximo este estabelecimento que é um café da manhã, que trabalha com café da manhã, bem na beira da pista aqui, que a gente está vendo aqui na avenida Cosme Ferreira, na cidade de Deus que chega até aqui. E esse crime aterrorizou aqui o Lula 9. As pessoas estão assustadas, as pessoas não querem falar com a nossa equipe, desconversam, mas algumas pessoas ainda, a gente conseguiu relatar essas informações. E o caso aconteceu exatamente aqui, Márcia, um caso onde a gente vê que para morrer, Márcia, se você deve um real, às vezes isso já causa a morte. E dessa vez foi por causa de uma dívida de 50 reais onde o René tinha dado 20 para o William e o William não satisfeito que não, no caso, ainda segundo as informações das testemunhas, eles falaram, relataram, Márcia, que o restante do dinheiro, René ia dar hoje para o William, mas ele não esperou e matou a vítima com uma facada certeira. A vítima ainda chegou a ser deslocada para um hospital aqui próximo, mas chegou a óbito por 50 reais, no caso, 30. O nosso querido foi a morte. Bruno Fonseca parou agora. Obrigada, Bruno. 30 reais, a dívida era de 50, ele pagou 20, por causa de 30 reais ele morreu. o que é o ser humano, né? Que valor que o ser humano, tem gente que dá valor ao que tem valor, é aquela história, a gente só vai valorizar o que dentro do nosso coração é valorizável, né? Tem gente que valoriza a amizade, tem gente que valoriza o dinheiro, tem gente que valoriza o convívio, o tempo que você gasta ali com a família, que você tem com a família, tem gente que valoriza o tempo que está jogando e tem gente que não valoriza nada, porque a gente só coloca para fora o que a gente tem dentro do coração da gente. E essa pessoa aí triste acabou matando outra por 30 reais. Acabou com a vida, tirou a vida de outra pessoa por causa de 30 reais. É uma tristeza realmente, mas infelizmente aí a gente traz essa notícia para você que tem do outro lado, um agente de portaria morto com uma facada no peito. Chegou a ser atendido ainda, mas infelizmente não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. morrendo. É a denúncia da comunidade, o destaque de polícia, a ronda policial do programa que a gente trouxe com o Bruno Fonseca. 12 e 13. Vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar desse período em que todo o Amazonas sofre com a cheia dos nossos rios. Nessa época, a cheia aumenta o perigo para quem viaja nos rios do Amazonas. E aí o pessoal que está na embarcação encontra tronco, pedaço de mateira e muito mato pelos nossos rios. E muitas vezes isso tudo passa despercebido e acaba ocasionando acidentes. Até o dia 4 deste mês, a marinha já registrou pelo menos 3 acidentes com embarcações. Nesses acidentes, teve vítima fatal também. É o destaque que a gente traz agora aqui na tela. Quem viaja pelos rios do Amazonas relata o perigo. O que mais acontece é acidente, que ela não presta atenção na noite, né? E eu não deixo o meu motor para ninguém porque de noite é eu diretamente, só eu mesmo. Para quem transporta cargas e passageiros, o medo é maior ainda nessa época. É preciso ter cautela. É a época mais crítica, né? Devido ao enchente, passa muito tronco, né? E aí a gente tem que ter o máximo de cuidado com isso. Os passageiros também temem pela vida. Eu estou enchendo, né? Aí tem parte que a gente passa que não dá para ver os troncos que ficam no fundo, entendeu? Aí fica difícil. É sempre perigoso porque quando o rio está enchendo é pau toda hora, mas a gente sai de lá já no clareado do dia, então o perigo não é tanto. O medo dos passageiros e tripulantes é de acidentes, que aumentam nessa época do ano devido à grande quantidade de troncos e pedaços de madeira que tomam conta dos rios da região. O transporte pelo rio é característico da região amazônica, mas nessa época de cheia os riscos de acidentes são reais para as pequenas e grandes embarcações por causa da grande quantidade de troncos de árvores e de mato que descem pelos rios do Amazonas. E nessa época o risco se torna ainda maior porque os troncos ficam assim, submersos. Baixa pau, reza água, pau grossão assim, que se bater num barco grande e alaga. Em 2015 a Marinha registrou nove colisões de embarcações com tronco de árvores nos rios. Foram duas mortes e duas pessoas feridas. Em 2016 foram dez colisões, uma com vítima fatal e três feridos. Até o dia 4 de maio deste ano foram registradas três colisões e nem uma vítima fatal. A maioria dos problemas é por causa de excesso de passageiros, às vezes não há aquela percepção do perigo. Nós vemos muito embarcações sem os condutores habilitados, os próprios passageiros em embarcações, principalmente embarcações como canoas abertas, com a borda livre baixa, que não tem o devido cuidado. Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, os rios Madeira e Amazonas são os mais perigosos. E no mês de junho, milhares de pessoas deixam a capital com destino à festa de Parintins. Até agora, poucos donos de embarcações fizeram vistorias nos barcos que transportam os turistas. Todos os proprietários de embarcações de passageiros de esporte e recreio que pretendem transitar entre Manaus e Parintins devem procurar a capitania para fazer o seu agendamento para que seja verificado material de comunicação, material de salvatagem, combate a incêndio, para que eles recebam o passe e seja atestado que aquela embarcação foi feita uma vistoria. Os proprietários dos barcos têm até o dia 25 de junho para fazer a vistoria. Quem perder o prazo não vai poder transportar passageiros para Parintins. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, quem é o maior fiscalizador dessas embarcações é a capitania dos portos? Não! É o usuário da embarcação. É você que compra a passagem que tem que verificar lá cadê o colete? Está aqui perto? Cadê o colete para a criança? Tem colete para a criança? Como é que é? Está muito lotado? Tem muita mercadoria que está levando? Tudo isso quem tem que ficar atento, o maior fiscalizador é quem está viajando, quem está entrando na embarcação. Chame a marinha, denuncie, não se arrisque, não arrisque a sua vida por causa de uma viagem que pode ser sem volta. 12 horas e 18 minutos, a gente vai para um rápido intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta.